A Felicidade Quebro o silêncio e parto logo o fim Deixo outras coisas, felicidade sim A Felicidade vive atrás de mim Eu que não sou louca, deixo ela vir Quebro o silêncio e parto logo o fim Deixo outras coisas, felicidade sim Quebro o silêncio e parto logo o fim Deixo outras coisas, felicidade sim Quebro o silêncio e parto logo o fim Deixo outras coisas, felicidade sim Deixo outras coisas, felicidade sim Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Amém.